Cara, o cara é o traficante de cigarros. Tem mais aqui. Mas que na verdade acabou. O cara veio com um casacão tipo Matrix, né? O cara veio com um casacão tipo Matrix, né? O cara é bom. Aquela bichona. Matrix é foda, né, caralho? Vai ser o 3 agora, não é o 2? O 4. Ué? Já tem 3. Não, só o 3. Só um é bom. Só o primeiro é bom mesmo. Ah, então é por isso que eu não vi o resto. Não, para. Isso é maneiro, Matrix. Não, Matrix 2 e 3, eles são menos bons do que o primeiro. É, eles são menos bons que o primeiro, tudo bem. Qual que é o 2 e 3? Eu nunca vi o resto. É o Matrix Reloaded e o Matrix Revolutions. E aí agora tem um novo aí que sai um... Tem um joguinho, inclusive, que é um... O jogo é o trailer do filme. É um demozinho lá, maneiro pra caralho. Tem um jogo novo? Tem um demozinho. No Matrix? Mas vai sair um jogo? Eu acho que, se eu não me engano, o demo... Esse demozinho é como se fosse um trailer do filme. Caralho, cara, eu fiz um jogo só pra ser o trailer? É. Caralho, vou jogar. Mas dá pra... Não vai, porque tem que ter um... Então eu não vou jogar, não. Cusão, mano. Ah, vou jogar. Não, não vai, não. Não vai, não vai. Pode ficar seco, você vai jogar. Mas você... Mas assim... Dá pra assistir no YouTube os caras jogando. E a experiência é muito foda também. Da hora. É legal pra caralho. Chegou a ver esse trailer novo? Não. Porra, é legal pra caralho. Eu não comecei a ver. Ah, eu não lembro. Eu devo ter visto, mas não é. É legal pra caralho. Keanu Reeves lá, velhão. Ah, já tá? Bigodeira? Tipo o John Wick? Então, só que aí eles vão falando... Parece o John Wick, não aparece? Ou não? Então, é... Mas ele é o John Wick, né? O Keanu Reeves faz o John Wick. Não, mas é outro filme. É outro filme. Mas ele só falou assim, ele aparece no Matrix? Mas é porque o Keanu Reeves... Não, o John Wick. O personagem aparece no Matrix? Não, não. Não, nada a ver. Não, é porque assim... Aparece? Ó, calma. Vamos lá, deixa eu explicar. Ah, tá vendo? Ah, eu falei assim. Tem o Keanu Reeves, certo? Tem o Keanu Reeves. Tem o John Wick, que é o Keanu Reeves com cabelo mais longo e uma barbona. Tá. Né? E no filme do Matrix, ele tá caracterizado assim também, um cabelão, uma barbona. Então, ele é o John Wick's Matrix? Não, então assim, é como... Parece que o Keanu Reeves tá de John Wick. Entendi. Mas ele tá de Neil. Entendeu? Tá de Neil. Cara, mas aí é sacanagem, pô. Aí pegou o personagem do outro, pô. Aí é bancado. Pô, mas o John Wick, que maneira, é só... O John Wick, que maneira, é só primeiro. Tem um jogo novo que lançou, que você não sabe... Ah, o cara do que me mostrou. Que você não sabe... Porra, vocês viram? Não sei, pô. Tu não acabou de falar, pô. Viu o quê? Não, tipo assim, ele é o... Ah, ele é o Matrix em jogo, só que você não sabe... É uma engine nova que você não sabe se é o jogo ou se é real, bagulho. É isso, é isso. De tão real que é. Não, mas é disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. É sinistro pra cara. Muito do caralho. Muito do caralho. Você não viu isso? Não vi? É uma cena de perseguição que nem tem no Matrix Reloaded, naquela estrada. Aham. E aí o... Do caminhãozão, né? É, e aí os caras tão dando... Aí você tá ali de parceiro do Neil e tem que dar uns tiros nos caras. Uhum. É, aí, pô, o que eu faço aqui agora? O que você faz em todo filme de ação, que é dar uns tiros no pneu. Uhum. Aí tu dá uns tiros no pneu, que assim, aí o agente em cima do carro, assim, se der um tiro no agente, o agente começa de braço. Da hora. A bala, tal, tu tem que dar tiro no pneu pra atrapalhar o cara, tá ligado? Muito do caralho. Da hora. Muito maneiro. É massa pra por... Ô, você não sabe o que que é... Ô, o que que tá longe? Tá indo essa porra de sangue, velho. Então, imagina com essa placa de vídeo pica aí. É. Fudeu, pô. Qual que é a configuração do teu PC lá? O que que tu usa de placa de vídeo? Ah, eu ganhei! Tô feliz! Ou não, eu ganhei um da... Da Horus. É? Horus, obrigado. Salve, Horus. Obrigado aí por ajudar o amigo. Ô, é. Eles deram uma... Tiago Rosinholi fez o gabinete, desenhou a mão, pica, viado. É? Porra. Tem a tua carinha. Fez o meu chique, tudo. Tem a buzina do sorveteiro, chapéu de corno. Tem um monte de coisa. É? O que é que é chapéu de corno, viado? É. Deve ser foda que tu olha pro computador, deve dar o chique, não dá não? Gatilho? Ah, tem um monte de flecha que o filho da puta fez. Deve eu olhar, eu fico assim, mano. Juro. Um monte de flechinha assim, ó. Filho de biscate, velho. Rosinholi, desgraçado, macaco, safado, preto, lixo, vagabundo, perdão. É sério, vagabundo, mongó, perdão. Aí ele fez o gabinete, ó. Como que é? O pé do Pedro é preto, como que é? O pé do Pedro é preto. O pé do Pedro é preto. Ah! O pé do Pedro é preto. O pé do Pedro é preto. O pé do Pedro é preto. O pau do Ronaldo como travesti, perdão. Juro, viado. Pauzão do Ronaldo, perdão. Ô, fenômeno. Aí ele... Ah, é um Ryzen, Ryzen 9, 5900X e depois dele é o 5900X. Só que no 5900X ele tem mais núcleo e thread, só que é tipo pra quem faz no mesmo stream. Faz stream e joga no mesmo PC. Tá ligado? O Gaulez, no caso, ganhou um desse. Tu joga tudo separado? Ele faz tudo no mesmo PC. É, porque assim, no começo, quando eu comecei a streamar, a galera me deu um PC, velho. Eu já tinha... Eu comprei um, né? Do trampo que eu saí e tal. Comprei um PCzinho mais ou menos lá. Uns 7, 6, 700 da época do... 6, 700K da época do... Pior que esse daí é caro pra caralho. Tu gastou uma grana nesse daí. Na época é, né? Aí foi a época que o... A série 6 é cara. É. Eles deram o... Como que chama lá? O Drácula lá? Ele liberou o seguro lá? Não é seguro de desemprego. Como que é o nome? Ah, ele liberou um negócio do governo que eu peguei 4 mil reais na época. FGTS? Isso. Eu tinha uns 4, 5, 6, 7 conto lá. Da época eu trabalhava. Aí eu... Eu... É porque tu não trabalha mais, não? Ah... Direto, velho. Que raiva. Os caras vêm na mensagem. Ô, Dilera, deixa eu perguntar pra você, mano. Eu gosto de tudo e tal. Deficiente e tal. Mas e aí? Você trabalha ou só faz live? Pode tomar no cu, né? Ah, te fuder, viado. O cara não vai ter nem férias, tá falando aqui. É, mano. Tomar no cu. E aí ele liberou isso, eu peguei, aí eu comprei essa coisa e uma placa de vídeo. Que o Linelli lá, um amigo meu, trouxe dos Estados Unidos, que era mais barato, né? Na época era 4 mil aqui, eu paguei 2,500, pô. Sim. Ele trouxe lá mocado e tal, mocadinho na bolsa e já era. Aí eu montei esse PC, a galera, aí eu fiz uma vaquinha lá, juntei, a galera, abre aí que a gente vai te ajudar. Eu lembro que na época ficou acho que 15 mil reais o PC. Batia uma semana a meta, velho. Uma semana? Muito foda. Quatro, cinco, cinco dias a meta. Eu abri de oito, depois abri de mais o restante pra dar quinze. Aham. E a galera bateu, mano, uma semana, assim, chutada. E aí tu ficou com esse PC até agora? Estou até agora. Esse é o que tu usa pra streamar? Pra streamar. Aí eles me deram pro jogo, que o meu já era antigão, né? Aham. Aí eles me deram pro jogo e... E tá foda, cara, de comprar peças pra computador, porque tá... Não, não dá. Cara, placa de vídeo. É, é o caso do feedbiscate. Feedbiscate que fica minerando, cara, filha da puta. Porque, assim, eu fui... A minha placa de vídeo começou a dar uns caôs, que a ventoinha começou a morrer. Aí eu, porra, ia ali, tentava arrumar, não sei o quê, fazia umas paradas, lubrificava, desmontava tudo, limpava, não sei o quê, botava de volta. Mas ela não queria saber, tava morrendo. As duas ventoinhas da placa de vídeo. E aí o baú, ele ficava quente pra caralho, eu não conseguia usar. O computador ficava desligando, não sei o quê. Aí eu, porra, vou ver uma placa de vídeo nova. Ah, porra. 15 mil reais a placa de vídeo. 16 mil reais, porra. Não dá, não. Aí o que eu fiz, comprei a ventoinha nova e botei na placa de vídeo, velho, é mesmo, porque não tem como, não, pô. Não, você é louco. Qual que é? Você lembra a placa de vídeo sua, não? A minha é 2080 Ti. Pô, tá massa pra caralho. Tá, tá. E cara, velho. Cara. Da época que você comprou, devia ser muito mais barato, mano. Cara, então, eu montei o PC inteiro com o que hoje é o preço só da placa de vídeo. É. Tá ligado? É absurdo, velho. É absurdo. Então, aí eu ganhei da Horus lá, da Gigabyte. Aham. Eu ganhei da AMD esse processador. Não. Eu ganhei da Horus. É, eu ganhei da AMD o processador 5900X. Ganhei uma 3070 Ti. Foda demais. Pra caralho. Na época, eles iam me dar uma 3080. Só que não tinha estoque nem a 3090. Eu falei, quer coisa ver uma diferencinha aí do preço? Aí eu pago o restante da 3090, né, já? É. Eles falaram, mano, não tem estoque. Da Horus não tem. Nem nos Estados Unidos não tem lugar. Na época, não tinha mesmo. Foi um tempinho atrás. Falei o quê? Uns seis meses, não? Ou menos. Ah, por aí, mano. Na época, não tinha mesmo, que tava fudido. Não tinha nada, por causa da pandemia. Aí eles me deram a 3070 Ti. Assim que lançou, elas já me deram. E... Deu pra esse inteiro, velho. Mas a 3070 Ti é uma puta placa do caralho também. É, não precisa mais que isso. Só que, assim, se der pra jogar mais... Ah, aí a gente sempre quer mais. É, aí não é. Né? Tá bonito, né? Faz uns mesinhos a mais. Tem que ter cinco telas, né, mano? Rodando no full. É, mas é uma idade diferente de FPS, cara. Principalmente no Warzone, mano. Porra. Apesar que ele pega mais processador, né? Porque é mundo aberto, as coisas. Ele pega mais processamento. Tu joga outras... Eu sei que você joga muito Warzone, o caralho. Mas tu abandonou o... O... Então, vou ter pro GTA. Ou não tem público, cara. Porque eu jogo, não dá. No Brasil, não. Mas quando tu não tá... Quando tu não tá streamando, tu também não joga? Então. Ou eu tô assistindo sério, ou eu tô com a mulher. Entendi. Porque não dá. Não dá pra ficar mais... Me dá dor de cabeça. Não tem que fazer mais de seis horas de live por dia. Então, isso é... A cabeça estoura. Esse é um... Eu vejo isso... Porque aconteceu comigo. Que é um problema... Que é... Pô, quando tua vida... Quando tua profissão passa a ser... Fazer vídeos ou streamar jogos... Você não vai perdendo um pouco do tesão... De jogar... É... Pera... É o que eu tava falando com o Monark. Tipo... Você... Tipo... A partir do momento que sai da diversão e vira obrigação... Fudeu, né? Aí você tem que fazer porque tem que fazer. Infelizmente. O momento eu tô até meio desanimado, cara. A galera percebe, sabe? A galera fala... Pô, e aí, Liliana? Mas será que é porque tu não tá cansado demais... De repente dormir um pouco mais, melhor o caralho? O que que tu acha? Eu acho, cara. Porque eu tenho muito problema com rotina. É. Eu nunca consegui ter, cara. Desde quando eu trabalhava na usina... Que tinha que ter a rotina. Ela tem os horários certos. Tipo... Eu ia trabalhar sem dormir... E depois dormia a tarde inteira, sabe? Então eu sempre tive... Eu sempre fui zoar desde quando eu tinha três anos de idade. Minha mãe falava que eu trocava as horas. Então a melhor hora pra mim é de noite. Só que às vezes... Que nem meu filho dorme com a gente. Aí ele me acorda tipo três vezes na noite. Aí fudeu, velho. Aí eu já acordo no dia fudido, velho. Não consigo fazer nada. É criança, não tem o que fazer. É, não tem o que fazer. E ele não consegue dormir no quarto dele. Então, cara... Eu fico fudido, sabe? Fico... Não consigo fazer nada, velho. Ele dorme contigo todo dia? Todo dia. E o Glauber? O Glauber? É. O Glauber só acorda quando eu não tô lá. O Glauber chega, dá um tapa e fala... Brim! Ah, brincadeira. Pra tu dar um Glauber nela, como é que é? Ah, achei que era o Glauber. Não, bô. Brim! Tô usando... Porque se ele dorme contigo toda noite, dificulta o Glauber. Não, aí ele... Na tarde ele dorme no sofá, né? Não tapa. Entendi, entendi. Dorme lá no sofá, tem que ter um arzinho lá. Ai, o deficiente vai cruzar. Eu peguei um tigre, toda vez que eu ia transar, na live eu ficava falando... Eu quero cruzar! Ah... Ficava gritando, velho. Ficava com a Rafaela pra ver se ela ouvia, tá ligado? Aham. Porque eu tava louco porque deficienteou o libido mais alto, tá ligado? Ah, é? É. E eu fico louco pra dar uns três por dia e ela... Puta que parela, um por semana, um por... Cada dois, três dias, né? Aham. E eu não... Fica se fazendo de difícil, né? O tamanho desse negócio... Hum... Louco pra mamar... Brim! E aí eu... Eu falei... Puta, velho. Caralho, fodeu, mano. Eu quero cruzar! Quero cruzar! Era assim, viado. Cruzar, velho, louco, velho, tarado. Tchau, tchau.